Meus amigos, o corpo do cantor Cristiano Araújo foi vilipendiado? A resposta é positiva. É um crime que está no artigo 212 do Código Penal, vilipendiar o corpo ou as cinzas de um cadáver. Pena de um a três anos, portanto não é um crime de juizados criminais, não é, mas admite suspensão do processo porque a pena mínima é de um ano. Como foi o vilipendio? E antes, o que é vilipendiar? Vilipendiar é desprezar, é tratar de maneira vil e ignóbil, é menosprezar, é desonrar o corpo de um cadáver. Foi o que fizeram. Ficaram filmando, ficaram fotografando partes internas do corpo, ou seja, do cadáver de Cristiano Araújo. E pior, não só fotografaram, Pior, divulgaram depois essas imagens por meio da internet. E aí você encontra um propósito de não científico, não técnico. Aquela foto não foi feita para respeitar a memória do morto e prestigiar a família do morto. Não, ao contrário, foi uma foto que ofendeu a memória do morto. Todo mundo ficou chocado já com o acidente. E o segundo choque foi ver partes do corpo, partes destroçadas, todas trucidadas por um acidente terrível e mortal que foi logo que ele saía e voltava de mais um show na sua carreira extraordinária. Portanto, sim, o vilipêndio, a ofensa, o sentimento de respeito à memória da vítima está todo ele caracterizado. O crime está, aconteceu. As pessoas que fizeram isso devem evidentemente responder por esses crimes, tanto penalmente quanto civilmente. é o caso que cabe a indenização. Agora, vem a questão. E o compartilhamento? Colocou na rede? Muita gente compartilhou. E agora, esse compartilhamento não está previsto no tipo penal. Não está previsto especificamente neste crime. Se você compartilha uma foto de uma criança nua, por exemplo, isso está previsto na lei como crime, que é o compartilhamento de uma foto, mas é de uma criança. Aqui, no crime de vilipêndio, não está previsto. Portanto, o compartilhamento está fora do âmbito do crime, o crime não versa sobre ele, mas, evidentemente, o que pode a família é tentar pensar em alguma indenização civil para quem tenha feito esse compartilhamento. Então, em síntese, o crime aconteceu, houve sim uma ofensa concreta, objetiva, ao sentimento de respeito que não houve. Não houve esse sentimento de respeito. Ao contrário, preponderou aí toda essa nossa vida mais ou menos bizarra de colocar tudo para o ar, colocar as intimidades todas para o ar. Isso se chama estimidade, mas isso não é uma coisa... Não é eticamente correta. Num momento como esse, de muita dor, o que nós temos aqui é respeitar os cadáveres, respeitar os corpos e não ficar expondo parte dos corpos de uma maneira ultrajante, uma maneira de menosprezo, de desonra. Isto não pode. Isto é vilipêndio. Portanto, eis o tema. Sim, o corpo de Cristiano Araújo foi vilipendiado e as pessoas que fizeram isso têm que, evidentemente, arcar com as consequências do seu ato. Avante!